Bom dia, bom dia! E aí, como é que estão vocês? Tudo beleza? Hoje é aquele tipo de vídeo onde a gente fala assim, ó Quem é vivo, um dia o quê? Aparece, né? Pois é, tava aqui na, como se diz, na famosa sinuca de bico E aí, né, como sempre, né, Deus sempre ilumina, né, alguém pra colocar no nosso caminho Pra melhorar o nosso dia, de acordo com as nossas ações aí, como eu sempre venho falando pra vocês aí E hoje foi uma visita, né, mais do que ilustre Esse, essa pessoa que tá aqui comigo, né, já tem bastante tempo no canal E na verdade foi eu que fui atrás dele, né, eu que fui em busca desse inscrito É diferente, não foi ele que veio em busca do meu canal, não, eu que fui em busca dele Porque foi assim, né, eu vi, ó, antes de eu ter canal no YouTube, muito antes disso, né Eu vi ele, é, nos comentários, nas partes dos comentários ali falava assim, ó Tal pessoa de tal cidade, que cara chato, né, o cara assiste tudo Todo quanto era canal de caminhão, o cara tava presente Digo, rapaz, quer saber? Quando eu fizer um canal, eu vou chamar esse cara pra participar do meu canal Que pelo menos um comentário é garantido E deu certo, olha quem tá aí comigo hoje aí Esse aí é o Ronaldo de Irará Ronaldo, fala pra galera aí, como é que foi realmente essa história? Foi mentira ou foi verdade? Não foi eu que fui em busca aí dessa inscrição? Ah, foi verdade, foi verdade Eu ficava comentando nos outros canais, daqui a pouco Nenhum comentário que eu fiz, ele chegou até a mim E convidou aí pra eu inscrever no canal dele E assim eu fiz presente, né, lá no canal do rapaz Do lado do Naidão E aí eu vi que o conteúdo valia a pena E eu tô apresento até hoje aí, comentando e recomendando E é de que cidade, Ronaldo? Eu, Irará Bahia Aí ele coloca assim, ó Ronaldo de Irará, um salve, não tem como Quando você chegar num canal aí que você é de caminhão Você com certeza vai ver esse comentário lá Então já sabe, é essa figura aí, ó E o Ronaldo, acho que na época Você nem trabalhava indo com caminhão, né, Ronaldo? Não, não, na época que você convidou, não É, não trabalhava com caminhão Gostava de caminhão E hoje já tá tendo a oportunidade dele E tá aí, né, ganhando seu espaço Menino muito bom Pessoa que tem sempre uma comunicação muito boa Onde quer que chega, né? E foi ele, né, que me ajudou a chegar nesse endereço aqui Que muita gente fala que é muito complicado Não é isso, né, Ronaldo? É, complicado demais Complicado, até a gente já foi lá fora E você tá até me vivenciando agora, né Que tá complicado de verdade Já vim, já fui lá, realmente O local é tenso Mas é aquela coisa, né A gente é movido de fé e esperança, né Porque a gente tá tudo certo e já, já Mas pra mim, digamos que o lugar Por mais que tenha essa má impressão Tá se tornando um lugar bom, né Que eu tive um prazer, né, velho De conhecer você, né Que já era bastante tempo já, né Que a gente vinha tentando aí marcar isso aí E não dava certo Eu já passei na cidade dele uma vez Passou lá e não deu certo E ele tava ocupado e não deu certo, né Mas aí tudo tem que ser um dia que tem que acontecer Então, meu irmão Eu agradeço muito, cara Pela sua presença, né Em ter vindo aqui me ver, me encontrar, tá? E continua ligado Continua ligado no canal aí Deixa um salve pra galera aí Fala aí o que você quiser Fica à vontade Agora é sua vez Agora esse vídeo é com você Ah, só tô deixando aqui É um agradecimento mesmo Por participar aí do canal da Amigão E a conhecer agora pessoalmente Vendo que é a mesma coisa, né Do canal Diferente daquelas pessoas Que o cara vê na tela É uma coisa E a pessoalmente é outra Mas aqui é É, foi o que eu sempre disse pra ele, né Eu disse, olha Participe de canais No qual te traga alguma coisa boa Não adianta você assistir Só por assistir Não foi assim ou não? E eu sempre disse assim Se meu canal Se a minha pessoa te passa algo positivo Continua Se não, em qualquer momento Você pode cancelar Sua inscrição Não tem problema nenhum Porque a gente tem que ser movido Por coisas que valem a pena, né Todos os dias Não adianta ser só por um acaso Então eu também me sinto feliz, né Por ter inscritos que realmente Valorizam, né O canal Que gostam do meu trabalho E assim a gente vai seguindo, né E sem contar, né Que a gente vai formando Uma corrente de amigos aqui, né Não é só inscrição Eu não conhecia o Ronaldo Eu conheci o inscrito Ronaldo Agora é meu amigo Ronaldo É isso mesmo Então é isso aí Deixa um salve finalizando aí Pra galera E logo, logo esse vídeo estará no ar Espero que você comente agora Se vendo na telinha Que você vai ver que realmente É diferente Gravar vídeo não é fácil E é de verdade, né Não, inscrito aí Pra toda a galera do canal E principalmente aqui pro Adonai, dá um amigão agora Amigão presente agora, né Que antigamente era amigo virtual Agora já é presente Que a gente já E é isso aí Eu quero aproveitar o momento Pra deixar um salve Pra toda a galera De Irará, Bahia A cidade de Irará Um salve pra vocês aí Que vocês sejam abençoados Pela graça divina E o Ronaldo aqui, ó Esse cara representa A cidade por inteiro Porque ele coloca assim, ó No mundo inteiro Ele tá levando o nome De Irará, Bahia Ronaldo de Irará Esse é o cara Valeu, Ronaldo Forte abraço Valeu, galera Fiquem com Deus E até mais E quem sabe, né Logo, logo A gente se encontra aí Também por aí Pela estrada Forte abraço Falou, abração Tchau, tchau Tchau, tchau